Oi, galerinha do YouTube, vamos lá, é aquele mini vlog, tá? Desculpa a cara, tô cansada, acabei de chegar da rua, 12 de outubro, dia das crianças, ó minha criança Acabou de tirar o penteado, nem lavou o cabelo Ó, vídeo de comprinhas, vou começar com esse aqui que eu já abri, como vocês sabem Tudo que eu posso economizar de tempo pra mim, e grana também, logicamente, eu faço, né? Então tem muitas coisas que eu compro pela internet, sim, compro e faz entrega em casa Então essa semana, ó, a Amazon, comprei, foi o cartucho da minha impressora Cartucho preto que eu tava precisando, ui, 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 tá voando papel aqui Hoje tá ventando pra chuchu, vocês veem Ontem eu fiz 42 graus, e hoje já tá virando tempo Ó a ventaninha, tá vendo meu cabelo voando, ó? Deus do céu! Bota uma blusa Eliana, agora Deixa eu pegar uma blusa Pronto, ela botou uma blusinha Então vamos lá Ó, não, a mamãe já Ela tá chutando a bola dentro do quarto Olha lá Feliz dia das mães Então eu comprei o cartucho Feliz dia das crianças É, hoje é Feliz dia das crianças Ah, vou mostrar pra vocês aqui o meu boticário Eu amo sabonete, gente Então vamos lá, ó Rosa e algodão Sabonete Cuide-se bem Quanto paguei? Não sei, não lembro, gente Porque na verdade isso aqui eu já comprei tem um tempo, tá? Não comprei na promoção Então se você for no boticário hoje Ele está no mesmo valor, tá? Essa caixinha aqui vem com Quatro Contém quatro sabonetes de 80 gramas Eu sou fascinada por sabonetes Eu tenho muitos sabonetes Todo mundo sabe que no meu aniversário pode me dar sabonetes Que eu fico muito feliz em ganhar sabonetes Esse aqui Isso porque no meu aniversário eu já ganhei um monte de sabonetes, tá? Que foi em julho Outro Esse aqui são Quatro também De 80 gramas Sim, filha Só que esses daqui são de frutas Posso ver? Cheiroso Cheiroso, né? Cheira aí Ai, que doce Cheirosão, né? É Olha aqui, olha aqui Eu gosto desse sabonete Porque eles são ótimos pra segurar na mão São vários? São vários Posso ver todos? Ai, que doce Ai, isso é muito bom É Ai, que doce Hum, olha esse Olha não, cheiro Porque olhar é com os olhos Chegaram no nariz É, seca esse bracinho aí Cheio de Ela tava fazendo bolha de sabão Na varanda E logicamente as bolhas Estavam vindo Pra cima de quem? Tinha Então vamos lá Sabonitinho Ah, isso aqui, gente Como eu fiz uma compra Ai, se eu pagasse mais 10 reais Eu ganhava um desse, ó De bolsa Sabia que a mamãe é a rainha da bolha Não, da bolha não É Porque eu tava brincando De rainha da bolha Ela é a rainha da sabonete Seu olho tá vermelho, hein Ela é a rainha da sabonete Do sabonete, é É, do sabonete Cheiroso Tá vendo? Ele tem 10ml Hum, bem cheiroso Muito cheiroso Muito cheiroso É bom que eu posso deixar dele na minha bolsa Inclusive eu tive uma sugestão de fazer o que eu Gravar o que eu tenho dentro da bolsa Então assim Por que que eu ainda não gravei? A minha bolsa é um entulho, gente Não tem vergonha de falar Minha bolsa é um entulho, tá? Tem lixo Tem bolsa de remédio Bolsinha de remédio Tem bolsinha das coisas que eu levo Tipo isso É Lencinho Isso aqui, ó Ó Vocês veem, ó Tá tão Chega a tá rasgadinha Aquele negócio de usar no vaso do banheiro, sabe? Pode ver? Eu tenho várias coisas dentro da minha bolsa Só que eu arrumei a bolsa há pouco tempo Então eu tô deixando a minha bolsa voltar Ficar entulhada Assim que ela ficar entulhada de novo Eu vou gravar um vídeo da minha bolsa Tá? Bom, né? Pega lá os seus perfumes Pra mostrar aqui, ó A Lili também A Lili adora os perfumes do Boticário Deixa eu botar esse aqui de volta Ela tem Todos os perfumes dela são do Boticário Eu acho Acho que ela só usa um da Huggies, né, filha? Aquele do Mickey Mouse, né? Só um Agora isso aqui, gente Calma, tem mais coisa Do Boticário Não, filha É só o perfume É só o perfume Menina, ela foi buscar Ah, esse aqui ela ganhou no aniversário Esse Com Esse Ah, é, o kit era esse aqui Do Doutor Botica Era uma espuma de banho Do Doutor Botica E esse aqui Laranja Esse aqui é um dos mais gostosos, né, filha? Esse é muito mais bonito Olha Esse é muito mais gostoso Esse é pra quatro tapaduras E esse aqui, ó É uma espuma, ó Tá vendo? E esse daqui Eu tenho uns três Espuma de banho Esse verde Aí ela tem o verde Ai, filha, peraí Tinha um papel aqui Eu vou parar dele limpar isso aqui Ah, vai limpar na blusa Eu vou lavar mesmo Tô com a blusa Ó, ele também é muito cheiroso É? Não, aqui, ó Bota aqui, ó Esse, ó Uma delícia Aí ela tem esse Tem esse Primeiro pai dela Deu esse pra ela Ô, Rosa Esse também é uma delícia É Aí É espuma de banho Branquinho, ó Depois a mamãe comprou esse, né, filha? Quando você mistura água na mão Fica laranja Aí depois a mamãe comprou esse Depois ela ganhou esse Certo? Pode limpar aqui na blusa E esse aqui também Foi eu que comprei pra ela Que é o creme de pentear o cabelo E vem o gel Peraí, deixa eu mostrar, filha Só um minutinho Vem o gel Mas o gel eu não achei E tem o gel também Esse aqui já tá até acabando Eu fui lá olhar esses dias E não tinha Eu queria até comprar um outro Pra fazer Não, não, não Não bota não, filha Pronto Isso aqui é do Boticário Agora vamos lá Isso aqui, ó O que que é isso? Ah, tá Isso aqui Essa loja aqui Foi Eu fui comprar o Essa loja aqui Eu fui comprar os Grampos Pra fazer o Penteado maluco dela Tem vídeo aí no canal Shorts, quer dizer Aí eu achei Essa máscara aqui, ó Porque a minha Acabou Ela é de volume, ó É da Max Love Não sei se dá pra enxergar Aqui, ó Mais fácil É rível? É rível? É Ela é de volume, ó Eu achei bem legal O pincel, tá vendo? Olha só Tem coisa Aqui tem coisa Minha Aí comprei ela Coisa minha E da mamãe Quanto foi? Não sei Deixa eu ver Aqui tem papel, ó Tem uma nota aí? É, mas isso é da Dissaria Esse aqui foi Foi R$10.000 Foi R$10.000 R$10, só isso? Baratinho, né? É, foi baratinho Máscara de cílios Love Big Big Volume É porque vem tudo abreviado, né Na nota fiscal Max Love Uma unidade R$10.000 E o grampo O grampo de cabelo Que a gente usou no seu Penteado maluco Mamãe pagou R$8.50 na caixinha E olha só Olha só Aqui, ó Vem 100 unidades Meu Deus Até ela fazer 18 anos, né? Posso mostrar isso? Aqui, ó, gente Gente, isso daqui é Isso daqui é uma compra Isso daqui, ó É o negocinho de passar no lábio É lip balm É lip balm Isso daqui, ó Esse aí Aí essas outras coisas que ela tá mostrando A gente comprou nesse aqui, ó Nessa loja Que tem no shopping também Cadê a nota, Tadis? No shopping em Guatineira Ó, isso daqui Sabe aquele negócio Se você passar no olho? Esse daqui é a rosa Brilhante Ah, é verdade Peraí, deixa eu abrir esse trem O que que é esse? É igual o da mamãe É igual o seu Deixa eu abrir Peraí, deixa eu ver Esse é o rosa, né? É rosa Ó É um delineador Ele é rosa Caraca, é um rosa ali Tá vendo? É um rosa chiclete É um rosa chiclete Isso aí É um delineador Esse aqui é da Lili, tá? É meu Não é meu Eu gosto de rosa Mas também dá tanto assim Esse é da Lili Esse aqui é o meu Que é preto Peraí E a embalagem é bonitinha, né? É, muito fofo E tudo dentro dessa loja Essa loja eu lembro o preço Tudo dentro dessa loja Ela tava na promoção Era 10 reais É de gatinho essa Dá pra ver Qual é a marca? Ah, é de gatinho Chega pra trás Pra focar Aí Esse aqui, ó Pink 21 Nunca vi essa marca Caneta delineadora 24 horas 24 horas? A durabilidade dela é de 24 horas É durinho É durinho, ó, gente Lip Balm É dessa marca aqui, ó É de uva Ela escolheu de uva? É de uva Cherry É cereja Cereja Esse é o dela Aí o meu é esse, ó É preto O meu é preto Pensei que ia ser rosa Dá licença, filha Tá tampando a luz Calma, amor Ó E detalhe Lá na loja Eu experimentei esse daqui Pra ver se o pincel era legal Eu fiquei 3 dias com ele na mão 3 horas 3 dias E lavei louça pra chuchu, hein? Lavei muita louça nesse dia Então essa Então essa loja foi Um Lip Balm Da Lilia Da Jazz Lip Balm Lip Balm, né? Lip Balm Uma caneta Deli... Deli... Meu Deus Deli... Jesus Delime Deli... Delineadora Pronto Saiu É isso É isso Uma rosa Da Jazz E uma preta Lili, você tá tampando a luz Da Jazz Ok Esse aqui foi Agora Qual é o outro, amor? Ah, esse aqui a gente vai abrir junto, ó Eu também posso abrir? Esse aqui eu não sei o que que é, não Pode abrir também? Eu vou abrir Peraí Hoje eu tô muito feliz É um dia muito especial É o meu dia Hoje é o dia da Lilia Das crianças Das crianças É, das crianças Das crianças Aqui na minha casa é das... Aqui em casa é da Lilia Não, ela já é da mamãe hoje, não Da mamãe é outro dia, né? É É coisa de lancheira Caraca, eu comprei tão tempo Não nem lembrava Mas fuma ali, Deus Mas fuma ali Peraí, filha Peraí, peraí Sabia que que era Sabia Vou tá colhido nesse olho, hein, bebê Que fofura Olha isso, gente Olha, peraí, filha Uma coisa de cada vez Peraí, peraí Olha isso Da Hello Kitty Que fofura, meu Deus Olha esse Olha esse gatinho Olha esse Happy Halloween Happy Olha esse outro gato Aqui Eu sei fazer um miado Tem outro Aqui, aqui o fantasma Eu sei fazer um miado fofinho Olha Olha aqui Olha aqui a mamãe voando na vassoura W Bia Ai, gostei Peraí, filha Fica cuidar pra não sair Ó, a minha mamãe comprou um desse Mas do rosa Eleendor do rosa Ó, um foninho de ouvido Ah é? Mas esse aí é mais bonito Eu achei Tá achando mais bonito Eu achei um dois Deixa eu ver Aqui vem quantos Peraí, filha Não sai abrindo, não Aqui vem Um amarelo e azul Pega aí, gatinha, pra mamãe, por favor Cuidado pra não bater a cabecinha Peraí Bota a mãozinha Vamos lá Próximo Oh, meu Deus Que coisa fofa, olha Olha que coisa Lacinhos e flores Olha só que fofura Plantinhas Ai, tá Hello Kitty Eu tinha mostrado já Hello Kitty Lindo É pra botar aqui Ai, eu comprei dois de flores É verdade Nem viu, né Vai tampar a luz, Cheira Ó, que coisa fofa Ó, tem vários tipos Tem vários Esse foi um E tem mais alguma coisa? Eu acho que tem Tem não, pra alegria de seu pai Então é isso Né? É Ah, não Pega lá o seu hachi Pega lá pra gente mostrar o hachi Tem o hachi dela também Que eu comprei Foi pela Shopee Pro dia das crianças Tá em cima do móvel, amor Ó Deixa que a mamãe mostre, peraí Aí tem esse aqui também Vem pra trás, filho Tem esse aqui também, ó Que a gente comprou de dia das crianças pra Lili Aí vem o hachi Assim eu não precisar Assim a mamãe não precisar Vai ficar olhando Lembra que tem um vídeo no canal Da loja de produtos coreanos Eu fui lá e não tinha o hachi infantil Tá vendo? Aí eu achei na Shopee Achei na Shopee E também ficou junto isso E vem com os garfos, os talheres, ó E é da Hello Kitty, ó Deixa eu mostrar aqui Inclusive, ó Tem Hello Kitty Tá vendo? Estampado no... E esse também é da Hello Kitty Nos talheres, ó Tá vendo? Tem Hello Kitty estampado É muito lindo É muito fofo Não é lindo, é fofo E assim Por exemplo, isso aqui Esses talheres da Eliana Meu Eu comprei lá na loja Aquele por R$8 Esse aqui Eu paguei R$19,90 R$20, né Eliana Mão na boca, filha Esse aqui eu paguei R$20,00 Na Shopee, né Com frete gratuito E vem a caixinha O garfo Da Hello Kitty A colherzinha E o hachi Pequeno, em kids Tudo kids Tudo da Hello Kitty E tudo da Hello Kitty Ah, cadê sua mochila? De arco-íris Também Tu botou aonde? Tá Ih, peraí Mas se você ficar sentada no meu colo Eu não vou conseguir mostrar, gata Peraí, ó Essa daqui também, ó Porque o que acontece? Pro ano que vem Ela falou que não queria mais usar De carrinho que ela usa Aquele de puxar, né filha? Assim, ó Gente, ela não quis tirar Não quis passar água no cabelo Ela tá cheia de gelatina Aquela de fazer penteada Olha só como é que é Porque o que acontece? A de rodinha A Eliana já tá muito alta A Eliana, ela tá com a estatura De uma criança de 8 anos Entendeu? E ela só tem 6 Ano que vem ela vai tá maior ainda Porque a criança não para de crescer Então Ela falou que não queria mais A de carrinho Porque tava atrapalhando Realmente, quando ela anda Eu já tinha reparado isso Quando ela anda O carrinho vai virando Aí a mochila vai virando Aí, enfim Ela fica enrolada Aí tem que desvirar a mochila e tal Assim, ó Da mochila dessa É, desse assim De carrinho Ó, que tem rodinhas É, ela não quer mais Eu não quero mais Ó, dá pra eu comprar aqui Aí ela falou que queria assim Tá vendo? É, a mamãe já sabia disso Eu falei muito pra ela Até pro papai eu já falei Posso falar? Pode Aí ela tinha pedido Uma mochila da Barbie Que ela tinha visto na Magal Aí eu falei pro Gabriel Então vamos comprar a mochila E dar pra ela de presente Do dia das crianças Porque aí é uma coisa útil, né? Aí fui Entrei na Amazon Aí mostrei vários itens pra ela Várias coisas Porque a da Blue Eu já não tava achando mais Aí mostrei vários modelos pra ela E ela gostou desse De arco-íris De arco-íris Tá vendo? Eu pensei que ela não ia comprar Só que, assim A mochila Ela tem vários compartimentos E a gente não tinha a mínima noção De que ela era tão grande Aí tem bolso aqui Tem bolso aqui Aí atrás desse bolso Tem outro bolso Aqui em cima Tem mais um bolso Aqui tem outro bolso Aqui tem outro bolso Aqui Aí quando você vai abrir Aqui tem outro bolso Olha isso Enorme Aí aqui em cima Tem mais um bolso Aqui Aqui em cima Com vários compartimentos Gente, essa mochila é muito grande A gente não tinha a mínima noção De que ela era tão grande assim É, eu amei, mamãe E ainda aqui atrás Tem mais um bolso Não é esse? Ó Ainda tem mais um bolso Olha só o que dá pra fazer também Olha Pode ficar bonito Ó Ah, é Ela ainda prende Deixa eu botar aqui, peraí Aí ela ainda prende assim, ó No peitoral É uma... Quando... Gente, quem tá me perguntando Como abre isso? Como abre, ó Tá vendo assim Esses dois negocinhos aqui Você aperta nele Aí Aperta de novo no outro lado E sai É assim Viu? Porque quando eu tava procurando A mochila Eu tava procurando Uma mochila Que não fosse... É... Muito pequena, né? Que fosse um tamanho mediano Aí quando eu vi o anúncio Falou, pô Tava escrito lá, né? Tamanho... Não era tamanho médio Que tava escrito Tava um outro tamanho Mas tipo assim Tamanho médio Aí eu contei E tava até mais barata Do que o outro modelo Que ela tinha escolhido Até Ela escolheu até a mais barata Que foi? Você tem alguma coisa? Eu acho que... Depois eu tinha deixado O meu chaveiro aí Eu acho que... Não, o chaveiro tá ali em cima Eu quero mostrar o chaveiro E ainda veio com o chaveiro também Ela foi pegar o chaveiro De arco-íris também Com uma flor Isso O chaveiro... O arco-íris E a florzinha Tá vendo? E todo o bagulhete aqui É de florzinha também De giração É Aí segura assim, ó Certo? Agora acabou Agora acabou de verdade Agora acabou de verdade Isso aqui eu comprei Já tem, sei lá Uns dois meses É que... Porque o que eu faço Aqui em casa? A Eliana, por exemplo Vai chegar o dia do aniversário da Eliana Vamos dar um exemplo Daqui a dois meses é Natal, né? Então Não é nem o aniversário não Aí esse mês eu vou comprar O aniversário já passou É Aí esse mês Quando virar o cartão Eu vou comprar uma coisinha Vou comprar uma outra coisinha Aí o Gabriel também Vê alguma coisinha Aí acaba comprando E a gente guarda Aí no mês que vem De tudo É Aí no mês que vem Vira o cartão Aí a gente Eu vou lá Compro mais uma coisinha Mais uma outra coisinha e tal E quando chega dezembro A gente compra o que ela realmente pediu Pra Papai Noel, entendeu? A gente vai lá e Dá uma força pro Papai Noel Pra ajudar ele a entender O que que é ela Não, a gente manda por uma mensagem Ah, que susto Aí a gente É Compra o que Ajuda a comprar o O presente O presente que É, que ela pediu mesmo, entendeu? Aí o coelhinho Dá mais para trás Mais para ovo É, né? Mas a gente tá falando de Natal Desculpa Tô cansada Acordo muito cedo Então é isso Pessoal Nosso vídeo de comprinha De domingo Não, o nosso O seu É Eu tô tentando postar pelo menos Dois vídeos por semana Pra poder dar um Um up no canal Porque só um vídeo Eu sei que é complicado A gente conseguir alcançar Aí as metas do Do YouTube E as horas, né? Assistidas Pra quem nos segue Nos acompanha Por exemplo Esse vídeo Da mochila Do 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 presentinhos dela de Dia das Crianças arroba Lilizoca Channel corre lá no no canal da Lilia se inscreve vai entrar no seu canal essa semana a Tia Camille vai fazer e vai tá tudo lá, entendeu? e aqui no meu são as comprinhas da semana mesmo que a gente tem que fazer e tudo mais, rotina, vida de mãe que é igual pra todo mundo, né? então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado das nossas comprinhas se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho deixa o seu like que ele é muito importante pra gente aqui, vou dar um monte de beijo, ó tá aqui no meu, agora eu vou sobrar pra vocês o YouTube compreende, o algoritmo do YouTube compreende que vocês gostam desse tipo de conteúdo e indica mais, né? e vamos compartilhar aí e se inscrever pro negócio poder dar uma alavancada um beijo pra vocês, tchau, tchau um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosamente incrível pra vocês tá? um beijo, tchau, tchau e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti